Oi, oi gente, eu sou a Tayo e esse é um vídeo um pouco diferente, é um tutorial sobre jardins com jogo base. Uma inscrita aqui do canal pediu para eu fazer um tutorial de um jardim, então como eu faço meus jardins? A maioria eu pego inspiração no Pinterest, então vocês estão vendo aqui a foto da minha inspiração no Pinterest e vou tentar reproduzir no The Sims só com o jogo base. db.showliveeditobjetos. Esses são os sheets do debug e o sheet para você conseguir movimentar os objetos livremente, que é o move object. Então, inicialmente, como é que eu faço um jardim? Eu tenho que fazer uma marcação, e a marcação eu faço com a criação de um cômodo. Eu boto meus jardins, eu faço um cômodo primeiro, porque eu boto cômodos na galeria. Então tá aqui um cômodo. Então, tendo essa marcação embaixo, já é um cômodo. Então, o jardim, ele é verdiná. Então, a gente vai procurar um ladrilho verde. Só que essa inspiração do Pinterest nem é tão verde, né? Ele é mais puxado para cor escura. Deixa eu ver que cores a gente tem aqui. Eu acho que não tem nenhuma cor com jogo base. Puxada para o marrom. Essa aqui é um pouquinho parecida. Puxada para o marrom. Deixa eu ver. Ah, não. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma cor parecida. Essa cor aqui eu acho que sim. Isso, parece cor de terra. Então, vai ser essa cor aqui. E mais uma cor parecida com a parte que tá com as cadeiras. Então, eu vou pintar mais ou menos no meio a parte com as cadeiras. Aqui tem uma árvore também. Tem várias coisas nesse desenho. A gente pode ver. Eu posso escolher uma árvore que mais combine. Aqui eu acho que esse jardim tá muito grande. Eu acho que dá para diminuir um pouco. Então, vamos lá no debug. Buscar... Eita, eu acho que deu... O código errado. Porque não tá aparecendo aqui. Deixa eu botar de novo. Então, vou procurar agora no debug. Pronto. Agora apareceu. Uma árvore, né? Tem nesse desenho uma árvore com um tronco bem marrom. Não sei se no decimus tem um tronco bem marrom assim. Porque a maioria é meio uma coordenada. Esse aqui, se eu reduzisse, talvez ficasse. Mas eu acho que não tem muito a ver com a árvore que está aqui. Já de início, eu vou usar essas plantinhas que estão no contorno do jardim. Aqui, a gente... Não dá para tirar agora. Só se eu pintar da outra cor, tá? Essas plantinhas têm de várias cores aqui no jardim. Que eu vi no contorno do jardim. Elas são intercaladas de cores diferentes. Então, eu vou botar aqui também intercaladas de cores diferentes. Pode ser essa roxinha. É sempre bom ter uma rosa também. Mas aqui, nesse... Com essa flor aqui, eu acho que não tem rosa. Deixa eu ver. Só tem uma meio amarela. Então, eu vou botar as cores que tem. Ah, tem. Tem a rosa aqui. Tá desse lado também. Vou botar mais uma rosa aqui. Tem que deixar um espaço para os cintos passarem, né, gente? Esse jardim aí é bem fechadinho. Mas, claro que a gente não vai poder fazer assim. Porque, senão, não vai ter espaço para os cintos passarem. Então, a gente vai puxar... Deixar uma parte aberta para eles passarem. Vamos mesclar bastante as cores. Só que eu acho que eu tenho que puxar um pouquinho mais para cá. Puxando com alt, tá, gente? Tem aqui um vídeo no canal sobre os cheats de construção. Então, eu usei esses cheats de construção. Como levantar objetos. Como reduzir objetos. Como reduzir objetos. Enfim, se você tem dificuldade com isso, procura o vídeo aqui no canal. Eu posso deixar o link na descrição, se alguém se interessar. Eu boto em vários vídeos esse link, né? Porque eu acredito que é interesse de várias pessoas. Esse é meu primeiro vídeo de low build. Espero que vocês gostem. Curta o que você está achando aqui dessa construção. Para eu continuar produzindo, né? Para eu entender que você gosta desse vídeo de low build. Porque o vídeo de low build é um vídeo que demora um pouquinho mais. Então, eu entendo que a maioria das pessoas tem pressa. Tem seus afazeres. Então, não gosta de assistir muito vídeo. Vídeo longo, né? Então, por isso que eu produzo a maioria dos vídeos curtinhos. Tá, gente? Agora eu vou procurar uma árvore que combine com aquele tronco ali de árvore que a gente tem aqui. Ah, outra coisa. Tem flor rosa também. Aqui tinha uma flor rosa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Plantinha também é muito bonita. Vou colocar aqui. Aqui tem uma flor rosa bem forte. Não esquece. Não. Vermelho. Rosé. Ah, essa aqui é branca. Ó, essa aqui é roxa. Azul. Meio rosé. Não é dessa cor que eu estou querendo. Então, deixa eu ver se eu acho a árvore aqui. Ah, essa árvore está bem parecida com a que eu queria. Só que eu acho que ela está muito grande. Deixa eu ver se eu acho uma árvore menor. Se não vai ser essa mesma. Ah, essa aqui é mais puxada que o roxo. Eu preciso achar flores estilo rosa. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui eu posso botar, tipo, uma entradinha. Assim. Eu fico com medo de não estar funcional. Porque, às vezes, eu boto esse negócio e o sim diz que não pode passar por aqui. Olha, essa aqui eu acho que fica melhor, hein, gente. Espera aí. É bem grande também. Tentar reduzir e botar isso aqui. Porque parece mais natural. E esse lado aqui eu posso reduzir. Porque está muito grande. Se bem que, na foto, eu também tenho chafariz aqui. Acho que eu vou deixar assim. Que eu vou botar o chafariz ali do lado. Tem, tipo, uma fontezinha bem pequena. Aqui também tem outra árvore aqui. Eu acho que é meio estilo essa aqui. Só que essa árvore aqui está muito grande. Deixa eu botar aqui na lateral. Aqui em volta vai ter várias pedrinhas em volta desse jardim. Acho que eu poderia botar até umas plantinhas aqui no cantinho. Ó, aqui eu posso botar assim. Assim. Tipo uma passagem, né? Não gosto de botar muito perto. Porque depois o sim reclama que não dá pra passar. Vou até puxar esse aqui pra cá. E agora eu vou procurar alguma coisa pra fechar esse jardim. Aqui, vão ter várias plantas rosas. Deixa eu ver se essa fica legal. Acho que na foto é um rosa mais aberto. Acho que não fica muito legal isso aqui. Deixa eu botar aqui vários detalhes. Posso botar isso aqui na entrada. Aqui eu vou diminuir um pouco. Vou botar um rosa mais aberto. Que tem na galeria. Que eu poderia até botar essa árvore aqui, né? Só que vai ocupar muito espaço. Não vai ficar legal. Aqui eu vou botar esse detalhe aqui. Tipo como se pudesse pra lavar. Tem que botar a iluminação também, né? A gente não pode ficar escuro esse jardim. Eu gosto de botar a iluminação pequena. Porque aí não chama muito atenção. Se eu não gostar, depois eu vou mudar. A iluminação, tá gente? Aqui poderia ser tipo um poço, né? Eu acho que já tá bom de debug. Acho que não tem mais nenhum item legal do debug pra botar aqui. Só as pedrinhas já no caso. Mas aí se eu botar as pedras em volta, não vai ficar funcional. Deixa eu ver as pedras aqui e botar só em alguns contornos. Tipo aqui, aqui. Não posso botar em tudo, porque não vai ficar funcional. Só que eu acho que eu tenho que reduzir o tamanho da pedra, que tá muito grande. Se eu botar aqui, vai sair. Então, vou botar só dessa lateral aqui. Ok. Agora, falta eu botar as flores rosa, né? Que eu vou pegar dessa aqui, que é o rosa bem mais vivo. Vou subir um pouco as flores aqui. Porque elas são bem altas, né? Se você ver no desenho. Elas tomam uma parte bem grande do desenho. Do contorno aqui. Vou subir mais um pouco de flores. Deixa eu ver. E agora, eu vou botar... Esse aqui também fica bonito, né, gente? Mas eu acho que vai ficar excesso de informação. Deixa eu ver. Acho que vai ficar excesso de informação se eu botar isso aqui. Tá? Então, agora, eu vou botar... Ó, o chá Paris. Que é a única coisa que falta, que eu tô sentindo falta aqui. Ó, chá Paris. Então, deixa eu ver. Se eu reduzir, não fica legal esse chá Paris quando eu reduzo. Deixa eu ver se eu posso botar um desse aqui. E em cima. Só se eu diminuir isso aqui. Deixa eu ver. Tipo... Ahn... Não, acho que vai ficar melhor. O outro chá Paris normal mesmo. Poderia botar esse aqui no chão também. Nada impede. Mas eu acho que vai ficar mais bonito esse aqui. Só que ele toma bastante espaço, né? Teria que ser um de chão. Se eu fosse pra imitar aquele ali, teria que ser um de chão. Se ele não tomasse muito espaço. Tipo esse aqui. Deixa eu ver se tem outras cores. Bem rosa. Tá. Agora só falta as cadeirinhas. Pra pessoa sentar no jardim. Não tem cadeira idêntica. Como vocês podem ver. Vou escolher uma cadeira bem assim. Que eu acho que combina. A cor é mais escura. Difícil ter uma escura aqui. Uma cadeira escura. Vou botar assim. Uma virada pra mesa. E a outra assim. Meio jogadinha. E vou botar uma plantinha. É claro. Botar um jardim aqui, ó. Tipo pra pessoa plantar. Um cantinho. Aqui. Aqui. E vou botar uma flor pequena aqui. Deixa eu ver a cor da flor. Pode ser rosa. Mas eu não gostei muito desse arranjo. Poderia botar isso aqui, ó. Se eu reduzisse um. E deixasse isso aqui. Aqui. E botasse uma flor puxada pro rosa. Tipo. Essa aqui. Isso aqui. Ai, gente. Fui uma graça. Então é isso, gente. Construir jardim. Você tem que pegar. Inspiração no Pinterest. E aí tentar reproduzir. Com os itens do debug, é claro. Porque. Com o jogo base. Você tem pouquíssimos itens. Agora eu só vou botar. Iluminação externa. Gente, curta, compartilha. Se inscreva no canal. E diz aí o que você acha desse slow build. Se você gosta de slow build. Pra eu continuar produzindo esse conteúdo, tá? Até mais. Tchau. Tchau. O que é isso?